O Branquinho acompanhou ali essa coletiva e você tem todas as informações. Agora sim, Branquinho. Tudo mesmo, Silvia. No início da semana a Prefeitura anunciou aí essas novas regras de momento por conta da disseminação da variante Ômicron, né, por conta desse contágio que vem aumentando. E agora, hoje, aqui no Paço Municipal, foi anunciada como vai ser feita a fiscalização. Essa fiscalização vai ser mais apertada. Inclusive, está aqui comigo o André Barros, que é fiscal auditor aqui da Prefeitura, e ele vai contar pra gente como é que vai ser. O que vocês vão fazer, quais equipes vão estar envolvidas nesse trabalho e também lembrar que quem desrespeitar essas regras pode ser punido. Boa noite. Boa noite. A Central de Fiscalização do Covid-19 é um órgão, ele é multi, porque ele engloba todas as áreas de fiscalização, Vigilância Sanitária Municipal, AMA, CEPLAN e a Guarda Civil Metropolitana. Todos esses órgãos em conjunto estarão diuturnamente, a partir de hoje, todos os dias da semana, no período diurno e no período noturno, com equipes na rua, fiscalizando o cumprimento desse decreto, que trouxe restrições visando a diminuir o contágio do vírus que causa a Covid-19. É 24 horas de fiscalização, né? Quantos profissionais envolvidos? Sim. A equipe diurno, contando as três áreas da fiscalização, mais o apoio da Guarda, gira em torno de 20 agentes públicos, fiscalizando todo tipo de comércio, como, por exemplo, academias, prestação de serviço, né? Academias de fisiculturismo, musculação, todos esses ambientes, cultos religiosos, todos foram passados para 50% a capacidade, e esse será o foco, e a utilização de máscara, né? Deixar bem claro que a lei de máscara, ela está vigente desde 2020, e ela será fiscalizada no exato cumprimento da lei. A multa para a pessoa física, o cidadão, que sai de sua residência sem máscara de proteção facial é R$ 110,00, para a pessoa jurídica, que permite pessoas em seu estabelecimento sem máscara é R$ 1.045,00. O descumprimento das regras, as restrições, é importante também ressaltar que não tem nenhuma atividade econômica vedada no município de Goiânia. O que tem são restrições, as restrições que buscam diminuir o contágio, conta com a colaboração das pessoas, a consciência das pessoas, dos clientes, sobretudo também da própria atitude dos empresários. O estabelecimento que reiterar, insistir, ele pode até ser fechado? Sim, inclusive o fechamento pode ser imediato. Dependendo da gravidade aí do descumprimento das restrições, esse fechamento pode ser imediato. Vou dar um exemplo de um bar onde as pessoas sentadas podem tirar a máscara, estão consumindo, bebendo, elas podem te retirar a máscara, mas tem que ter a distância de 1,5m entre as mesas, 50% da capacidade, não pode ter pista de dança. E é 50% da capacidade limitado a 500 pessoas. Isso. É importante a gente tocar nesse ponto, porque, por exemplo, se no local, lá naquele salão ali, cabem 2.000 pessoas, 50% seria 1.000, mas não pode, é 500. Não pode. Existe esse segundo limitador. Além do limitador de 50%, existe o número de 500 pessoas, que é o limite máximo independente dos 50%. É bom ressaltar isso, porque isso será olhado, olhado, fiscalizado e eventual descumprimento pode gerar o fechamento imediato, além da multa por descumprimento do decreto, que é R$ 4.908,00, no caso da primeira visita. No caso de reincidência, dobra esse valor. Fora eventual poluição sonora ou ausência de licença ambiental, que é a multa mínima aplicada pela AMA, R$ 5.000,00. A multa também por falta de alvará de localização e funcionamento, autorização para mesa e cadeira encalçada ou licença para funcionar em horário especial, que gira em torno de R$ 2.000,00. Então, é uma acumulação de multas. Também é importante ressaltar que cada área da fiscalização vai olhar a sua própria competência, vigilância sanitária, AMA e posturas da CEPLAN, e além disso, as três áreas vão fiscalizar o cumprimento do decreto e também do uso obrigatório de máscara. Nesse momento, a gente pede cautela, pede consciência da população, até porque o decreto será revisado a cada 14 dias. O primeiro decreto foi de terça-feira, o próximo será daqui duas terças, salvo engano, dia 1º de fevereiro, deve ter um novo decreto, mantendo as mesmas regras, diminuindo as restrições ou eventualmente aumentando. Tudo depende do número de contágio. Para a gente encerrar, é interessante, inclusive, essa questão. Oi, Silvia, é muito interessante essa questão, inclusive, de que o decreto vai ser revisado. Então, sem ser nessa terça ou na outra, o decreto vai ser revisado. Silvia? Para a ação, o seguinte, são pontos assim que a gente tem que realmente se atentar. Primeira coisa, tem efetivo, tem gente para fazer toda essa fiscalização, porque haja boteco e academia. Ou a gente vai acompanhar fechamento e fiscalização apenas nos grandões. Porque aí fica fácil demais, você vai somente nos empresários maiores e o pessoal mais ali em outros bairros adjacentes acaba tendo mais liberdade para poder funcionar com explosão de pessoas. Gente, eu sou a favor do comércio trabalhar. Infelizmente, chegou um boom de Covid-19 e agora é a questão de ajustar todo mundo para que não quebre mais empresários como já quebrou essa pandemia e que também não tenha-se tantos casos de Covid como está tendo. Eu queria saber essas duas coisas, Branquinho. Pois é, são cerca de 60 servidores aí entre o pessoal da saúde, da fiscalização, GCM. Enfim, são cerca de 60 servidores. A Silvia quer saber o seguinte, tem efetivo para isso? Vai ser feito só nos grandes? Outros vão ser deixados de lado ou não? Como é que vocês vão espalhar isso aí? E por fim também, só para emendar, quais são os canais de denúncia também? Sim, até complementando a primeira pergunta, eu não falei do período noturno. O período noturno, como o objeto de fiscalização, o campo é até maior, a questão dos bares, boates, festas, espaços de festas, a equipe noturna vai gerar em torno de 60 agentes públicos entre auditores fiscais e guarda civil metropolitana. Também é bom frisar que a gente conta com o operador do drone, que é da guarda civil metropolitana, e esse equipamento faz parte do serviço de inteligência, do trabalho da central de fiscalização, e é fundamental para localizar e dar otimização ao trabalho fiscal nas grandes aglomerações, festas clandestinas. E a fiscalização é para todos, para os pequenos, para os grandes, e a gente conta com a consciência das pessoas e dos empresários. Reforçar mais isso. E quanto ao canal de denúncias, o principal é o aplicativo Prefeitura 24 Horas. É um aplicativo, tem um ícone próprio de central de fiscalização. Lá é o canal oficial para a gente receber as denúncias, mas a AMA também tem um telefone de denúncia, porque normalmente as denúncias de aglomeração estão conectadas à poluição sonora, à ausência de licença ambiental. O 61 da AMA também é um canal aberto. E um 53 da Guarda Civil Metropolitana, nossa parceira de outurna, também receberá denúncias. Frisando que o aplicativo é o canal oficial e o meio onde as denúncias vão chegar para todos os auditores fiscais. Obrigado, André Barros. Obrigado também, Diego Moura, da AMA, que está aqui. Sempre o pessoal na fiscalização. Silvia, então é isso aí. Fiscalização está na rua, o decreto vai ser revisado, sem ser nessa terça próxima, na outra, e tem que cumprir. Obrigado, meu amigo, agradeço aos nossos entrevistados.